A CIDADE NO BRASIL Grava! Grava agora! Não, agora a sério, grava! Isto é gravação de séries! Basta mandar gravar uma vez! Grava agora! E qual? Tanto faz, depois vemos numa TV qualquer! Vai! Não dá! Não deu, não deu! Eu já tinha mandado gravar pelo telemóvel! Grave era não podermos gravar de várias maneiras! Grave como quiser e veja na televisão que quiser! Ligue 16200 ou experimente em mel.pt Se não tem mel, não tento fazer isto em casa!